Então a prefeitura oferece 15% de desconto para quem pagar o IPTU à vista. E aí quem for pagar esse IPTU à vista vai pagar um valor X. Bom, a pergunta dele é o contrário. Quer dizer, quanto a pessoa vai pagar se ela não tivesse desconto de 15%? Ora, a ideia aqui é montar o problema com desconto e assim descobrir qual seria o preço a ser pago sem o desconto. Ah, mas ele não me forneceu o valor do IPTU. Não há problema, faz um valor genérico. Isso serve para qualquer valor. Então vamos dizer que o valor à vista seja p. Se eu tenho 15% de desconto, eu não estou pagando p. O meu p é o meu 100%. Eu vou estar pagando 85% desse valor. Estou tirando 15. Então esse valor p vai ser multiplicado por 0,85. 85% do valor de p. E isso vai me dar o valor com desconto, que é o X, que ele chamou de X. Se eu quero descobrir qual o valor sem o desconto, eu deixo o p como incógnito aqui. Ele é o valor sem o desconto. Então eu vou passar 0,85 dividindo. P é igual a X sobre 0,85. Só que eu não tenho resposta assim. Eu vou converter isso aqui para fração. As minhas respostas são em frações. Então, isso aqui é a mesma coisa. Aqui 85 centésimos, né? É duas casas decimais. E aí, dividir duas frações é você manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então estou invertendo a segunda. Só que a minha resposta também não está assim. Vamos simplificar. 100 e 85 são divisíveis por 5. E se você dividir 100 por 5, isso vai dar 20. É 20X. E 85 por 5, 17. É a resposta. Letra B. A próxima questão. Ele diz que 10 elevado a X é igual a 2. E 100 elevado a X também é igual a 2. Isso aqui tem uma raiz que ele chamou de P. A raiz é o valor de X, que torna essa igualdade que é verdadeira. E a outra raiz ele chamou de Q. E ele quer saber o valor da razão de P e Q. Bom, vamos calcular cada um deles separadamente. Só que para calcular aquilo ali, eu vou transformar essa identificação exponencial para uma identificação logarítmica, usando a definição. Certo? Então aqui, o 10 elevado a X igual a 2 é a mesma coisa que eu escrevi o logaritmo de 2 na base 10. Aí eu posso deixar a base oculta, né? Base 10. A gente não precisa escrever isso, vai ser igual a X. Se eu quiser voltar o que era antes, 10 elevado a X igual a 2. Isso é o valor de X. É o meu P. Agora a gente vai achar o valor de Q. Ora, o valor de Q, usando o mesmo raciocínio, você vai ter o log de 2, só que agora na base não é 10, é base 100. Isso é igual a X. Isso vai ser o meu valor de Q. Mas se eu quero operar com logaritmo, eu tenho que operar ele com as mesmas bases. Então eu vou transformar isso aqui em base 10, tá? Poderia transformar isso aqui também em base 100, mas eu preferia transformar isso aqui em base 10. E para fazer mudança de base nos logaritmos, não precisa decorar muita coisa não. Olha só, pensa no seguinte. Para eu transformar isso aqui em base 10, a base que eu quero é base 10. Então o log de 2 na base que eu quero, base 10, divididos pelo log dessa base antiga, log de 100. E aí o log de 100 eu vou escrever 10 ao quadrado na base 10. Então reescrevi o meu Q em base 10. Agora eu vou fazer a razão de P e Q. Ora, como é que a gente vai fazer essa razão? O valor de P é aquele log de 2 na base 10. E o Q é isso aqui tudo. Então é uma outra fração dividido por uma fração. Log de 2 na base 10 sobre log de 10 ao quadrado na base 10. Mas para dividir duas frações, como é que a gente vai fazer? A gente vai manter a primeira, log de 2 na base 10, inverter a segunda. Então a segunda fica log de 10 ao quadrado na base 10 sobre log de 2 na base 10. Repara que por ser multiplicações, eu posso cancelar esse com esse. E aqui a gente usa uma propriedade de logaritmo. Um logaritmo no expoente, ele vem para frente do logaritmo. E isso aqui se torna duas vezes o log de 10. E aí nós sabemos também, pela consequência da definição de logaritmo, que o log de 10 na base 10, quer dizer, o logaritmo quando está na mesma base do logaritmano, ele vale 1. Então isso aqui é 2 vezes 1 e 2 vezes 1, 2. Então a nossa resposta é 2, letra A. Bom, espero que você tenha entendido. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever tanto aqui no canal, quanto lá no Instagram que tem vídeos desse e de outros concursos. Não esqueça também de ativar as notificações do canal, para toda vez que tiver um vídeo novo, você estar se preparando melhor para os concursos. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Se cuida. Tchauzinho. Tchauzinho.